A mãe ligava e ela falava, não, não tem problema, tem fruta aqui, sendo que ela está sem luz desde sexta, sexta, então tudo que ela cozinhou na sexta já deve ter estragado, já está azedo, então, aí ela falou que tinha tomado a última água dela hoje, daí não tem como, a gente foi ali, resgatamos ela, e ela não queria sair, eu não tive que convencer ela, com 94 anos, que ela tinha que ir embora. Ela mora sozinha ali ou não? Mora, mora sozinha. 94 no terceiro andar, a gente parou com o barco do lado de fora, daí ela jogou a chave lá de cima, daí eu peguei e abri as duas portas, aí entrei, daí peguei ela, desci com ela até o último degrau ali para não ter perigo de escorregar, já que está tudo molhado, aí peguei ela na cacunda e acabei levando até o barco, daí a gente botou ela no barco e está em casa agora. A gente tem um grupo de resgate, a gente fez um grupo de resgate, a gente está doando no momento no Maitá e São Geraldo, daí a gente tem uma planilha de quem tem que resgatar, a gente tem bastante pet para resgatar, porque pet, querendo ou não, tem rancos que foram abandonados e aí a casa ou eu tenho que arrombar, precisa da permissão do dono para arrombar, e no Maitá está difícil, no Maitá é muito, muito bruxo, e eu conheço a região, eu moro na zona sul, mas eu trabalho no Maitá, e eu conheço a região, ali tinha muito animal, de rua, assim, andando pela rua, e aí, é muito bruxo, por tudo que é lado, muita gente, a gente tem feito uma limpa ali, mas toda vez acaba saindo gente diferente. Uau!